No Passo do Manjerico Nas pontenhas tentei Beijar-te com tanto medo E com esse entusiasmo Descobri o teu segredo Vindo o São João de Braga Ao Porto eu vim parar E só bastou uma noite Para a mulher arranjar No dia de São João A tristeza mando embora Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora No dia de São João A tristeza mando embora Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora Meu coração ainda arde Na fogueira do teu corpo Se não sai de lá a tempo Não me escapo, serei morto Fui à farmácia buscar Remédio para a curação Entrei, comprei, paguei E segui para o São João Vindo o São João de Braga Ao Porto eu vim parar E só bastou uma noite Para a mulher arranjar No dia de São João No dia de São João A tristeza mando embora Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora No dia de São João A tristeza mando embora Prefiro ter alegria Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora Nas pontinhas tentei Beijar-te com tanto medo E com esse entusiasmo Descobri o teu segredo Vindo o São João de Braga Ao Porto eu vim parar E só bastou uma noite Para a mulher arranjar No dia de São João A tristeza mando embora Prefiro ter alegria Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora No dia de São João A tristeza mando embora Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora Prefiro ter alegria Nem que seja só uma hora Nem que seja só uma hora